Aí, aí eu peguei e desengatei a carreta lá, não, tem uma quebrinha lá, aí desengatei E não peguei o documento dessa, engatei nessa aqui e o documento não tava comigo, aí vim embora Aí quando chegou aqui eles não aceitaram, mandei foto, já mostrei foto pra eles, já fiz tudo pra ver se eles não carregam não Eu tinha conseguido cara, teve uma vez que eu consegui, sabe É, também já entrei essa região, mas o motorista chegou nela, assim é um dia Ah, é? Tem que achar uma filé aí O filé dele é o escapamento pra essa roda Ah, 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 ah